Gente, tudo bem, meus amores? Espero que sim. Olha esse pazinho com a fita número 5, gente, fazendo aqui pra vocês, trazendo o passo a passo. Olha esse Brasil, olha o alinhavo, como fica lindo, perfeito. Então, quer aprender a fazer esse lacinho com a fita de número 5 pra obter esse resultado, esse alinhavo perfeito? Então, assiste o vídeo até o final. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, a dica está linda, tá? Eu faço aqui no vídeo um desse com vocês. Gente, qualquer fita dá pra você usar estampada, qualquer fita, certo? Espero muito que vocês gostem, deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, sininho ativado, pra receber as novidades quando a gente postar, tá bom? Que Deus continue abençando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos trabalhar com a fita número 5, você vai precisar de dois pedacinhos pra fazer um laço, tá? Fita número 5, tá vendo? Dois pedacinhos com 5 centímetros, pra fazer um lacinho só. Aqui eu tenho 4, fita de número 5, aqui eu tenho 19 centímetros. 4 vezes. Bora fazer as medidas, as marcações. No meio, depois eu passo a medida do cataventuzinho, tá? No meio. Agora, deixa eu pegar a ponta da fita. Do meio para cá, 2 centímetros. Gente, esses alfinetes que eu comprei, triste. E cá também, 2 centímetros. Se você tem uma agulha, eu vou agar essa agulha aqui, minha agulha tá torta. Todas minhas agulhas finas ficam tortas. Aqui, 2 também, tá? 2. Pronto. Feito isso, aí você vai pegar os 5 centímetros, deixa eu colocar assim. Vou achar o meio aqui, achou o meio. Você vai colocar aqui no alfinete do meio. Vou botar aqui o bico de pato. E aí, essa parte você vai levar para trás. Vai acompanhar da frente, tá vendo? Aqui atrás. Prendi. Essa fita, ela vai ficar igual essa aqui. Aqui de dentro vai ficar a rosinha bebê, então eu vou virar. A parte fechada fica pra cima, e a aberta aqui fica para baixo. Aí, eu vou deixar a verde para trás, porque ela vai ficar aqui, onde tá essa. Aqui é bem simples, gente. Você vai jogar lá, aqui é a ponta da agulha. Você vai jogar pra lá, aqui na ponta, e ajusta aqui. Certo? Ajusta aqui nesse alfinete aqui de cima. Aí, você vem com ela pra cá, ó. Ela vai ficar aqui no alfinete de cá. Tá bom? Bico de pato. Eu vou fazer outro com vocês. E eu vou jogar de novo pra lá. E vou ajustar aqui, ó. Tá vendo onde ela saiu aqui? Bem bonitinho. Feito isso, aí você desce aqui. Esse do meio não mexe, não. Eu posso tirar, e eu posso tirar. Aí, você traz ele pra cá também. Deixa o bico do pato do meio aí. Pronto, vou tirar esse. Vai ficar assim, a parte de trás. Vamos fazer novamente. Eu vou fazer as marcações. Pronto, gente. Achei aqui o do meio. Do meio pra cá, dois. E do meio pra lá, dois centímetros. Certo? Essa aqui. A gente acha o meio. E eu vou colocar aqui no alfinete do meio. Deixa eu pegar mais o bico de pato. Meio com meio. Aí, joga a partezinha pra trás. Ajusta tudo. E vou colocar aqui. Colocar o outro aqui pra ajudar. Ponto. O verde vai para trás. E a parte fechada da fita, tá vendo? Fica aqui em cima. A aberta fica cá pra baixo. Aqui é o mesmo processo. Você joga para lá. Sendo que a gente precisa fazer isso aqui. Tá? No alfinete de cima. Sobe a fita. Subiu a fita. Deixa eu puxar aqui. Subiu a fita. Aqui tem dois prendedores. Vou botar um aqui. Ela vem pra esse alfinete daqui. Aí você joga a outra pra lá. Aí ela sobe aqui também. Vem pra aqui, ó. Aí arruma tudo. Desce a ponta. Prendi. Deixa eu tirar esse trem aqui. E desce a outra ponta. A gente prende. E vamos fazer o nosso alinhavo. Vamos ver esse alinhavo aqui, meninas, que é bem, bem sério, tá bom? Bem sério. Ó. Essa fitazinha aqui, aqui vamos prender. Então, nós vamos dar quatro pontos aqui, ó. De cima pra baixo, ó. Um. Pontos pequenos. Dois. Três. Aí desceu. Aí eu vou subir aqui, que eu vou pegar essa ponta com a pontinha de cá. Quatro. Presta atenção se prendeu todo mundo, tá? Quatro. Pronto. Agora, nessa fita amarela aqui, eu vou dar quatro pontinhos também. Ó. Quatro, né? Cinco na pontinha da amarela, pegando ela atrás também. Deixa eu subir. Cinco. São pontos pequenos, tá? Cinco. Seis. Sete. E oito. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo. Peguei. Oito. Quatro lá. Deixa eu tirar esse bico de pata, tá me atentando. Mais quatro caras. Oito pontos. Agora, nós vamos dar quatro aqui. São doze. Aí, a gente vem aqui nessa ponta, prendendo todo mundo, certo? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. A gente vai arrematar aqui, deixa eu puxar bem aqui, que embolou a linha ali, não tem problema não. Pronto. Olha, gente, que fofinho. Agora, eu vou fazer mais rápido, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Agora, mais quatro. Nove, dez, onze, doze. Mais doze pontos. Deixa eu puxar bem aqui. E bora arrematar. Gente, eu confesso, eu não gosto de parzinho na fita cinco, não. Ai, parece que meus dedos são gigantes. Os parzinhos são minúsculos. Eu gosto de parzinho na fita nove, mas a gente tem que fazer de tudo, né? Eu sei que vocês gostam. Pronto. Eu vou colar com, vou unir aqui com cola quente. E aí, depois eu vou dar o tamanho dele pronto, sem a base, e a gente vai fazer a base. Colei aqui, gente, unir com a cola quente aqui. Aqui eu tenho 30 centímetros. E aqui eu tenho 7,5, 8 centímetros. Aqui vai ser o mesmo aquele processo. Seguro com a mão direita, faço isso e suspendo. E aqui eu organizo. Coloco meu laço em cima, pra mim ver o tamanho que eu quero. Bico de pato. Vamos achar o meio. E vamos colocar aqui, ó. E vamos alinhavar. Eu já tenho minha marcação aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Vou tirar só um pouquinho. E vou fazer isso. Agora a gente puxa. Vindo? Bem bonitinho aqui. Vou dar umas voltinhas. Embolou. Pronto. Desembolei. Organiza. Aqui eu vou fazer assim, ó. Já puxei ele pro lugar. Eu vou na rua e nunca levo essa benção nessa tesoura pra amolar. Pronto. Agora a gente vai montar. Qualquer lado é lado. Qualquer coisa aqui, ó. Taca lá um pouco de cola quente aqui, tá vendo? E aqui entre essas duas também. Que é pra elas ficarem no lugar. E depois a gente termina de arrumar o laço. Meu bico de pato tem cinco centímetros. Vou colocar um tiquinho de cola aqui no meio. Bem pouquinho. Só pra ajudar a segurar. Eu tô com minha fita número dois. Então, uma seladinha. Um pouquinho de cola na ponta dela. E vamos colocar aqui. E agora eu vou dar umas voltinhas. Puxa bem, tá meninas? Puxa bem aqui, ó. Chegou aqui, eu vou fazer essa virinha. Quem quiser colocar, aplique. Aqui vocês podem botar o que vocês quiserem, tá? Não tem esse negócio, não. Manta, aplique, sem aplique, ponto de luz. Eu que vou ver depois que eu vou estar colocando. E é isso, gente. Laço finalizado com sucesso. Espero muito que vocês gostem. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.